Chegamos em Nova Iorque, fiz um pit stop aqui, amanhã à noite a gente vai embora E nós passearam um pouquinho pela cidade, o nosso hotel fica na rua que chama Little Brasil Imagina só, cheio de restaurante brasileiro, hoje, tá tudo em obra, não confusão, não há nada Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Olha o prédio aqui da Grand Central Station, que lindo E agora vamos na 5ª Avenida, e mais obras 5ª Avenida Volta a Nova Iorque Olha, é St. Patrick's em plena 5ª Avenida Eu acho muito linda Aqui em frente o Rockefeller Center Mas ainda está tendo patinação, gente, é um pouco fantasiado ali também Aqui no Rockefeller Center Vamos tentar entrar aqui na St. Patrick's No... Acho que pode entrar, né? A gente descobriu que é tudo bem frio, gente Mas era o Preto Cobra? Ah, não, sério Lá em Minas Cobra Uau, que linda Olha que bonito aqui dentro da St. Patrick's Tamanho do órgão, ó Outra igrejinha singela Então vamos lá, vamos lá Tchau 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 Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Bom dia, Nova York. Bom dia. Já começamos o dia andando de metrô. Viemos aqui pro Brooklyn andar um pouco. O nosso voo hoje sai 10 horas da noite. Então a gente vai ter que fazer um check-out, deixar umas malas no hotel. Vamos ter que passar o dia pra sair em Nova York. Péssimo. Aqui ó. Tão passando embaixo da ponte do... Manhattan Bridge. Indo em direção a ponte do Brooklyn. Olha que linda aqui a Manhattan Bridge. Essa rua aqui é ponte pra tirar fotos. Eu acho muito lindo esses prédiozinhos aqui do Brooklyn. Bem típicos. E a ponte. Eu adoro esse lugar. Já vim aqui da outra vez. Esqueci onde voltar. Dá pra ver Manhattan, apesar de estar bem nublado ali. A ponte do Brooklyn. Tem esses prédios bem warehouse aqui. Bem armazéns. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha a Manhattan toda coberta. Hoje tá tudo nublado. E aqui é o Brooklyn Highs Promeness. Tchau, tchau. Ainda tem as florzinhas ali, olha. Já tá uma primavera chegando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem uns prédios bem modernos. Restaurantes. Nos conhecidos. Agora nós chegamos em Hudson Arts. É uma das regiões mais novas, uma das atrações mais novas agora de Nova York. Recém inaugurada. É essa parte bem moderna. Tipo, uma neighborhood. Pra ter prédios, ou ter lojas. E conecta com High Line. O High Line tá pra lá, olha. É um parque. Tem esse aqui que é uma escadaria Aparentemente deve ser arte Não sei Olha a vista do Chama Vessel Essa instalação Aqui de dentro do shopping Onde a gente veio Procurando um banheiro Olha que chique a parede aqui do negócio É tipo ET O desenho que você quiser E a parede inteira É lá no plano Aí o povo ficou desenhando Agora a gente vai subir ali no Vessel Vamos pegar uns tickets Que te dá um horário marcado Ai, não dá pra ficar Meio de 10, olha A gente pode entrar de meio de 10 até o me 10 E eu espero que tenha escada rolante Ou elevador Olha que legal O elevador Ele é curvo, olha Ele faz uma curva Mas é só pra quem tem mobilidade reduzida É uma boa subidinha Olha que legal Esse prédio Eu acho que ele vai ser residencial E aqui, ó Essa cobertura Aqui chama The Shed O prédio E aí, essa cobertura Esse Shed Tem, parece que tem uma roda ali, ó Parece que ela entra pra tampar Né, mãe? Minha mãe entra na tribunia Interessante Ali tá escrito Discover your new home Por isso que eu acho que é residencial Tanto esse quanto do outro lado A gente desistiu A gente desistiu A gente vai ficar aqui na metade do carinho Vamos subir até o final não De boas Então, e aqui no High Line tem os trilhos Do trem Que aqui era uma antiga passagem, né? De trem E você vai acima do nível da rua Olha esse prédio, que legal Um jardim aqui Paisaginho Pode ser que seja descendo Aqui do High Line, você fica acima das avenidas Das ruas Então você tem essas vistas bonitas Tem até uns bancos por caminho Sobe, tira as fotos Aqui de cima dá pra ver Talvez não dê pra ouvir Um dos murais do Cobra Que tem aqui em Nova York O final do High Line Ou início, né? É aqui no Chelsea Market Que é um mercadão Que tem dois prédios gigantes Nos quais a gente pretende almoçar Olha que legal a entrada do Chelsea Market Que tem dois prédios gigantes Do Met, metropolita mesmo Mas não vamos entrar Quer dizer, eu acho É de graça, não sei Talvez Tá uma chuvinha Bem cheia aqui na porta Olha que lindo Olha que lindo aqui na porta do Met Não tem muita construção Então fica bonito Agora no frio Vamos passear no Central Park Vamos ver aqui um pouquinho Tá ficando bonito já A primavera Olha aqui Essa é a Bethesda O bom do dia Tá nublado É que o senhor Tá vazio Tchau Obrigado. Última parada do tour de hoje, Museu de História e Natural. Escuro, o museu já está fechando. Na verdade, nossa última parada vai ser a Times Square. Em busca de mais uma Walgreens para finalizar. Chuva, para despedir de Malloy, está chovendo.